E aí, meus benzinhos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eita, acordei a criança. Bom dia, mamãe. Bom dia. Vamos lá dormir. Estamos indo agora na consulta com o pediatra hoje dela. Espero que eu consiga gravar pra vocês alguma coisa, tá? E aí eu trago atualizações de como vai ser. Tô ansiosa. Sabia o peso dela, o tamanho que ela tá. Percebi que ela tá bem mais gordinha e o tamanho, eu não sei. Eu não sei, eu fico meio perdida. Eu percebi que ela tá grande, mas eu não sei quanto tamanho mais ou menos que ela tá, não. Então é isso. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá bom? Pra fazer parte da nossa família aí e me acompanhar nas redes sociais também. Tá sempre na descrição do vídeo aqui, passando na telinha pra vocês, tá bom? E a gatinha tá aqui. Ó os cabelos, quase o calor. Tipo assim, tava calor, né? Agora tá um friozinho. Eu coloquei um macacão nela. É. É, amor? É. É. Tava dormindo no meu colo. Coloquei aqui e acordou. E é isso. Hoje o tempo tá meio estranho, meio frio, meio abafado. Meu Deus, mamãe. Vamos com Deus, né, filha? Vamos ver com quantos quilos você tá? Hum, tá bem gordinha. Você tá bem gordinha, graças a Deus. Você tá bem gordinha. Mamãe tá sentindo nas costas, nos braços. Perfeita demais. Meu Deus do céu, é isso. Eu não sei se você quer ver aqui. Tem um pouquinho. A gente acaba me chamando de você, foi lá. Não, não, não. 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 A primeira de vacina. Trouxe. Pronto. Lingona. Vamos ver a lingona. Cadê a lingona? Ela teve um leve resfriadinho. Ficou com um catarrinho. Fiquei fazendo lavagem nasal. A bichinha para fazer cocô. O peito. Só a peita. Ela ficou oito dias sem fazer. Aí eu deixei e terminou a roupa. É comum a criança também não manter. Até quantos dias que eu tenho que ficar atenta? Quase fica demais. Não deixa de dez, tá? Não. Tá. Não deixar chegar dez ou não deixar passar? Não, não deixar chegar dez. Ah, tá bom. Sete dias é o máximo assim que a gente for. É, então, ela chegou no oitavo dia, falei, vou ter que levar no médico. Aí eu tinha ligado com você, eu falei, acho que vou esperar. Só que aí ela fez no oitavo dia. Aí depois ela fez mais também. Ela faz, aí fica dois, três, começa de novo. É assim mesmo, né? Tá. Uhum. Isso faz com que a criança. Uhum. Não tem aquele intestinal regular. Sim. Quando você quer levar o pôr uma vez por dia, de repente toda hora que mama, aí daí a gente pula, fica assim em sete, oito dias. Sim. Tá? Tá. Tem algo que já seja, que você já recomenda? Caso ela passe lá dos sete dias, oito dias, deu nove dias. Só que foi no supositório. É de... Tá. Tá bom. Pra mim não precisar, sabe, levar no PS só por levar aí. Mas ela tá ótima, viu? Tá, né? Acordou, desceu, é feio. Muito, né? Mama muito bem. Ela mama muito bem. E eu quero tirar uma dúvida com o seu. Oi. Que eu tava até conversando com a minha mãe, que eu falei, eu acho que eu tô com medo de fazer isso. Eu nunca virei ela de grupo. Tá bom. Pode. Não tem problema nenhum. Nunca virei mesmo. Até fortalece, né? O pescocinho, essas coisas, né? Sem problema nenhum. E eu falei, gente, eu me deparei que... Não, não. Acho que é receio. Rapaz, olha como ficou esse papel. Agora tem algo que ela já com dois meses já tem que ficar fazendo, que ela vai começar a prender ou não? Vai deixando ela sozinha, né? Só de pôr ela de grosso, já estimula bastante, que esse é um desculpamento, não tô olhando. Tá. E aí que está usando? Hum. E tá olhando tudo. Tá difícil tirar até o que dessa mocinha. Não. Eu não deixo ela assistir, né? E aí ela, assim, quer virar, olhar. Eu falei, eu tenho que ficar com o dedo desligado agora. Que eu olhar tudo. E eu não deixo ela assistir. Falei, não, filha, agora não. Vai demorar um ano. Vai demorar um tempo. Mesmo se tiver no silêncio, só a Luiza, ela fica assim. É. Tá bem espertinha. Simula, né? Até pra lâmpada ela para assim, nem pisca. Ai, que maravilha, minha mãe. Doutor, você precisa ver os exames dela, do pezinho? Você tem ele? Trouxe. Trouxe. Trouxe, vou several tyskar. Ai. Ai. Ai? Ai. Não, não é isso? Não, não é isso? Não, não é? Só essa luz não é, não é? Tá? Tá tudo certinho, cuidado. Tá. Tá. Minha princesinha, se eu for pra fora, fica aqui, tá? Tá ótimo. Tá com medo de hoje? Que feliz natal. Igualmente, doutor, boas peças, viu? Parabéns pra vocês, mãe. Não, não é isso? Vai com Deus, né? Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Parabéns. Felicidades pra vocês também, com paz e saúde, meu mãe. Mãe, vamos pra casa, mamãe. Tá escondido porque... Olha os esquema. Grava com o meu celular. Ei, mamãe. Vamos pra casa. Vamos. Chegamos aqui, ó. Vamos pra casa, vamos. Olha o sol querendo sair. É. Isso é uma notícia boa. Só fica um pouquinho em dúvida, sabia? Por quê? Não tá. Conta pro pessoal que tá tudo bem com você. O médico deu parabéns. Tá gordinha. Fala, eu tomo muito leite. Tá brava porque não quer ficar aqui, ó. Não dá pra pegar ela agora. Não dá, mamãe. Vou pegar você agora, filha. Não dá. Espera um pouquinho. Um pouquinho só. O carro vai começar a andar, vai sossegar. Tá bom? Tá bom. E tá engordando. Tá gordinho. Quase 5kg, né, amor? 4,800 e... Não é? 55? Acho que é 4,955. Vou olhar depois. É? Mãe tá engordando. Tá crescendo. Não viu o tamanho. Não percebi o tamanho. Não percebi. Né, mãe? Depois eu vou olhar ali pra saber com que tamanho que a mamãe, que a minha neném tá. É, mamãe quer saber com que tamanho que a minha neném tá. Hum? Maravilhosa. É muito maravilhosa. É, você mesmo. Muito maravilhosa. Ela é no celular. Né, mamãe? Perfeita. É, perfeita. Vamos pra casa. Bora pra casa. Vem cá, gente. Tira esse macacão. Porque esse tempo louco tá triste. Oi, oi. Dei um banho nessa pequena. Ela já mamou. Tá aqui arrotando. Já, já vai dormir. Tá com medo. Tá um pouquinho agitadinha, mas já já ela torna. E eu fui ver aqui, gente, ó. Eu olhei aqui. É... Foi 4,55kg e 54cm. De muita gostosura. 54cm e 4,55kg. Já. Já, já a bicha tá com 5kg. Tô sentindo o peso, entendeu? Dá pra gente sentir bem o peso, né, filho? Deixa eu tentar acalmar ela pra fazer ela dormir. Porque... Tá na hora da soneca, já. Não, dá uma soneca, mãe. Por isso que eu tô assim. Né? Bom dia! Dia seguinte por aqui. E hoje é o quê? Meu aniversário, gente! Desejei muito felicidades aí pra mim, tá bom? Parabéns, por favor. Coisas boas, energias boas, tá? Quem vier com energia ruim, ó, dá pra lá. Não quero não. Quero coisa boa, quero coisa boa. E é isso, gente. 27 anos hoje. 27. Dia 16 de dezembro, tá? 27 anos. Com graça de Deus, né? E... Ai, tô feliz. Sei lá. Acordei muito feliz. Muito feliz mesmo. Minha pintoquinha tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz, gente. Eu comprei o tapetinho pra ela, né? E aí agora eu não ia colocar ela ali no tapetinho que eu tô tomando café. Não ia colocar ela no tapetinho no chão e ficar aqui. Então eu coloquei, ó, o arquinho do tapetinho aqui no carrinho. E ela tá como a menina olhando tudo. Tá olhando, ó, prestando atenção em tudo. A única diferença é que, tipo assim, não fica tocando musiquinha, né? Mas tá olhando tudo, gente. É isso que importa. Olha as cores. Toda atenta. Enquanto isso a mamãe consegue tomar um café da manhã. Joe já saiu pra trabalhar. Então a gente tem que tomar café junto e tal. Ele já saiu. E mais tarde, acho que a gente vai comer alguma coisinha. Acho que um japa. E aí mais tarde eu bato parabéns pra mim com um japinha mesmo. Porque eu até falei pra ele, hein, amor? Eita, deu soluço. Eita, eita, eita. Eu falei, amor, não compensa comprar bolo pra mim e pra vocês só. Porque a gente vai... A gente vai o quê, meu Deus? Porque a gente ficou comendo bolo todos esses dias, gente. Do bolo da festa da Chloe. Então, né? Falei, mais bolo? Ainda tem bolo da festa da Chloe. Pra vocês terem noção. Falei, não, mais bolo. Falei, não. Só pra mim e pra ele não compensa, não. Aí, no nosso jantarzinho, a gente pega a vela e bate parabéns com o jantarzinho mesmo. Pra mim tá ótimo, né? Então é isso. Eu vou passar o dia aqui sozinha. Sozinha não, né? Com a minha neném. E... É isso, gente. Mas eu tô feliz. Tô... Esse ano passado diferente, sabe? Muito diferente do ano passado. Muito diferente do ano passado. Fiquei bem... Assim, coraçãozinho tava doendo bastante. Porque não tinha o Liam. E... Esse ano ainda dói, sabe? Fico imaginando como que ele já estaria também. E aí a gente ia sair todo mundo pra jantar. Alguma coisa do tipo assim. Mas, né? Não vamos ficar me apegando a isso. É... Hoje eu tenho esse presente aqui maravilhoso. De dois meses. Que manda em mim, né? Que na hora que quer o TT, eu tô aí. Que na hora que quer o colo, eu tô aí. E... É muito gratificante. Muito gratificante. Muito grata a Deus por esse presente. Maravilhoso, sabe? Eu acordei já com ela ali. Tipo, no bom dia dela. Então, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Muito bom. Mas é isso. Vou tomar café e tudo. Depois eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Se ela me deixar lavar cabelo. Porque eu quero lavar o cabelo. E fazer uma makezinha. Então, ela deixando. Eu vou fazer isso. Eu vou me arrumar. E esperar o Diogo pra gente poder jantar. E poder fazer uma fotinha lá pro Instagram também. Então, ó. Já me acompanha lá, tá? Poder fazer uma fotinha lá pro Instagram. E... É isso, gente. Ai, tô feliz. 27 anos já, gente. Meu Deus do céu. 27 anos, 1 metro e meio. Como assim, Brasil? Já já eu tô com 30. O negócio passa muito rápido. Mas é isso. Muita coisa vivida, sabe? Muita coisa vivida mesmo. Muita, muita, muita coisa. Muita experiência. Muitos erros. Muitos acertos. Acredito que eu ainda erro bastante. E que eu vou... Eu quero sempre aprender com meus erros, sabe? E quero acertar também. Não só errar. Quero acertar. Quero viver. Quero poder fazer as coisas. Quero mudar a minha vida ainda. E creio que vou mudar. Então... Cada ano que passa... Eu sempre penso que será melhor do que o que passou ainda. Será melhor. Então que se encerre um ciclo. E que se inicie um novo. Pra eu poder batalhar ali. Lutar. E vencer. Gente, tô chocada. Eu fui... Levantei, né? Pra ir arrumar as coisinhas pra dar banho na Chloe. Vou dar o banho dela. Já é 9 horas. Normalmente eu dou o banho dela 10, 11 horas. Mas... Já que ela já tá, né? Abrir, ok. Quando eu olho... O olho da menina não tá pesando. Acho que ela tá interagindo tanto com o brinquedinho. Que o soninho tá batendo. Ai, meu Deus do céu. Você como quer deixar pra dar banho nela tarde? Vamos tomar um banho? Vamos? É. Tô quase dormindo. Não sei se eu vou dar banho. Oi, vida. Conta pro pessoal como você é perfeita. Mostra. Conta pro pessoal que é só sua mamãe falar com você. Que você começa a dar um sorriso gostoso. Né, meu amor? Dá bom dia pro pessoal, dá. Cadê o bom dia da Chloe toda sorridente? Cadê o bom dia da minha neném? Cadê, mamãe? Ela tá morrendo de sono. É, mamãe. Ô, filha. Que sorriso delicioso, meu Deus. Mamãe fica encantada. A mamãe baba por essa neném. A mamãe baba por essa neném demais. Mamãe fica boba o tanto que essa neném é maravilhosa. Né? Deus caprichou. Deus caprichou. É. Você sabia que isso é o presente da mamãe? Da vida toda? Você sabia? Não? Tá se vendo agora. Bom, gente. Eu não sei se vai durar a Chloe ali. Tá caindo. Cai não. Não sei se vai durar a Chloe no carrinho. Então eu vou começar a preparar meu cabelo aqui pra poder lavar ele. Eu fiz a minha progressiva, gente. Sério. Meu cabelo estava num estado... Nossa, assim. Horrível. Horrível mesmo. Eu fiquei três meses sem fazer. Por conta que foi o primeiro mês... Primeiro mês, não. Um mês antes da Chloe nascer. Eu tava muito mal, né? Com as dores. Tava muito mal. Não tava numa situação boa. E aí, por conta disso, eu não fiz o cabelo. E aí, depois que a Chloe nasceu, eu não tive tempo pra fazer. Não consegui fazer. Eu não consegui cabeleireira pra vir aqui em casa. Porque eu não queria ir no salão com ela. Ela é muito pequenininha, né? Eu não queria ir no salão com ela. Então eu fiquei assim, no estado, tipo... Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? Deu certo. Deu ir depois do salão agora. Tipo, ela com dois meses. Mais de dois meses. Que deu certo aí no salão. Aí, eu fiz meu cabelo, tipo assim... Que diferença. Primeiramente, a praticidade de uma outra pessoa fazer, né? Porque facilita muito pra mim uma outra pessoa fazer. Mas já foi difícil, viu? Foi fácil não. Com ela, não. Então... Mas ajudou pra caramba. Meu cabelo não tava assim nem a pau. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem o estado que estava no meu cabelo. Vou passar uma pré-shampoo aqui. Cadê? Vou ver o que que eu vou passar aqui e escolher. Ó, eu vou usar esse potão aqui. Potão do amor. Pra fazer... Um pré-shampoo. Eu tô precisando, gente. É muito importante fazer pré-shampoo antes de você tacar o shampoozão no seu cabelo. Agora, lógico, parece que ficou mais difícil pra mim, sabe? Antes era mais fácil. Mas a gente dá um jeito. Se eu for acordar, a gente espera ali. Entendeu? Só vamos. Gente, ó. O pré-shampoo é isso. É pontas, tá? Você pode potencializar. Aqui eu já vou fazer um negócio rápido. Pra não tacar o shampoo no meu cabelo direto, então eu vou só colocar a máscara assim. Não vou preparar nada, não. Tipo, alguma misturinha não, sabe? É sempre no comprimento, tá? O pré-shampoo é sempre no comprimento do cabelo. E é exatamente pra na hora que você for lavar seu cabelo, isso aqui vai proteger as pontas do seu cabelo. Pelo comprimento do shampoo, sabe? De agredir, de ressecar, de dar pontas duplas. Então, é muito importante você fazer um pré-shampoo. E aí na hora de retirar, você vai primeiro, tipo, você não vai tirar isso aqui. Você vai lá, vai pra baixo do chuveiro, molha seu cabelo, aí você coloca o shampoo, esfrega a raiz. E aí sim você vem, automaticamente, tipo, a água vai tirar, né? O produto aqui das pontas. Então, não precisa você ficar primeiro tirando pra depois e botar shampoo, sabe? Não. É exatamente pra proteger do shampoo. E é chopp. Eu não sei se vocês repararam, gente, mas meu cabelo, ele cresceu bastante. Quem me acompanha aqui mais tempo, desde a gestação do Liam. Se você pegar meus vídeos ali anteriores, você fala, tipo, caramba, cresceu mesmo. E eu fiz muita misturinha em casa. Eu também ia em salão pra poder fazer hidratação. Eu, assim, agora eu não tô indo em salão, né? Eu fui esses dias que fui pra fazer a progressiva. Mas eu quero voltar aí. Só que, pra mim isso, com a Clói sozinha é meio difícil. Alguém tem que ficar com ela, né? Alguém tem que segurar ela. Então, eu encontrei uma cabeleireira maravilhosa, assim. E aí ela... Lá é bom, tipo assim, se eu quiser agendar lá, quando ninguém for fazer, tipo, progressiva, qualquer coisa do tipo, é tranquilo. Porque, óbvio, tem pessoas que gostam de fazer progressiva com formal. E aí não é legal a Clói ficar nesse ambiente que tá tendo formal, entendeu? Então, quando eu fui agendar, tipo, foi só eu. Não tinha mais ninguém pra ser atendida. Então, só tinha eu no salão. E aí foi bom, porque... Porque, assim, foi, tipo, foi muito bom, sabe? A gente acabou tendo ali uma intimidade melhor até pra fazer as coisas. Foi muito bom. E aí eu quero voltar a fazer tratamentos, mas isso com calma. Por enquanto eu vou dando um jeito em casa, né? Isso aí é com mais calma mesmo. Mas é isso, ó. Aplicado, tá? E aí eu vou deixar agir aqui uns 10 minutinhos só. Porque eu sempre deixo uns 15 minutos, mas eu quero que eu vou deixar agir rápido pra eu poder lavar esse cabelo. Dá tempo dela não acordar. Até se eu deixar 5 minutos já ajuda. Mas, ó, vou deixar aqui. Nada de raiz, tá vendo? E aí, ó, só a gente aguardar agora. Vou dar banho na neném que ela acordou. Tomar um banho, tomar um TT, né? E relaxar. Ponto. Eu amo tomar banho, gente. Só não gosto de sair do banho, né? Mas ama tomar banho. Gente, sério. A Chloe, ela ama tomar banho. Ela fica tranquila. Se ela não ficar tranquila, é ou porque ela tá com dor, ou porque ela quer comer. Mas ela fica tranquila. Agora, tirou do banho, já já começa. É de lei. Tirou do banho, ela começa tipo assim. Por que eu sair dessa água quente e gostosa? Mas vamos tocar. Olha isso. Essa gordura. Olha essa gordura, gente. Eu tô numa delícia. Eu estou numa delícia, mamãe. Uma delícia, gente. Tomar essas bochechas. Ai, mamãe. Hum, mamãe não aguenta. Mamãe não aguenta. Meu Deus do céu. A mamãe não aguenta. Deixa eu trocar ela aqui, porque tá friozinho, pra não ficar enrolando. Gente, tô a coisa mais linda. Mas eu vou comer, porque assim, tô de fome, tá bom? Vamos lá comer, seu TTzinho. Vamos, vamos, vamos. Pronto, gente. Enxaguei meu cabelo. Chloe dormiu. Mamou. Coloquei pra rotar e ela dormiu. Até que dormiu rápido hoje. Que benção. E agora eu vou o quê? Vou estender a roupa dela, que eu lavei. E depois eu venho aqui pra fazer meu cabelo. Pronto, lavei meus cabelos. Tudo feitinho, brilhoso, cheiroso. E olha quem tá aqui. Acordou. Bem na hora que eu finalizei. Pra mamar. Vamos lá, filhota. Vou levá-la pra sala agora. E vou dar mamar pra ela. Depois eu vou tomar banho. Depois eu vou almoçar. E depois eu vou fazer uma make. Gente, parece até que é fácil, né? Fazer tudo isso com intervalos, mas não. E é isso. Só vamos pedir pro Joe comprar uns balões pra mim, pra eu poder tirar foto. Espero que ele encontre esses balões. E é isso. Pense numa bicha bonita. É essa Chloe. Eita, bicha bonita, mãinha. Ei. Oi, mãe. Eita, Nossa Senhora. Pera aí. O negócio tá indo, não. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, filha. Oi, minha filha. Vamos tomar um TT? Vamos tomar um TTzinho bem gostoso? Bora? Bora, mãe. Tomar um TT gostoso? Vamos tomar um TT gostoso. Tô com poucas ideias. Porque eu quero comer, mãe. Quero comer. Então bora lá comer. Bom, meu povo, tô por aqui. Chloe já tinha dormido. Mamou. Dormiu. E aí eu coloquei ela no carrinho. Tava capotada. A Mel começou a latir. Ela acordou muito assustada. Começou a chorar. Aí... Não dormiu mais. Aí eu corri pra tomar um banho. Pra dar tempo de tomar um banho. Tomei um banho. E... Agora tá aqui no TT de novo. Aí vou ver se ela dorme. Pra eu poder fazer uma maquiagem. Vamos ver se vai dar certo. E tá um calor da bexiga. Tava frio. Agora tá calor. Tá 28 graus agora. Tá muito calor. Aí eu até tirei, ó. Ela tava de macacão. Tirei o macacão dela. Deixei só com o bórezinho. Que ela tava de bórezinho. Bórez de magalonga e o macacão. Aí deixei só com o bórezinho. Agora e meia. E seguimos aqui no TT. Ó, gente. Coloquei ela aqui. Ela tá brincando. Mas pense na raiva. Compramos a pilha, né? Porque a gente tinha comprado a pilha ainda. Compramos a pilha. Coloquei as duas pilhas. Simplesmente aqui, ó. Não tá funcionando nada. Nada, nada, nada. Nem o de musiquinha. Absolutamente nada. Aí o Joe vai ver de devolver. Não sei nem como é que vai ser. Porque foi pelo Mercado Livre que nós compramos. Já fiquei com o rush, já. Ai. Olha ela segurando. Olha ela segurando. Ai, meu Deus, mamãe. E segurou. E segurou. Ai, agora não solta mais não. Ai, será que não machuca aqui não, filha? Eu não sei, gente. Machucou, não. Acho que ela solta, né? Vou ver. Não vai soltar. Ah, bicha gostosa. Olha, olha, olha a força. Coisa mais linda. Sumi, mas apareci, gente. Já é cinco horas. E a coloizinha tá aqui. Com a roupinha mais leve. Tá muito calor. Vou levar ela lá pro quarto. E vou maquiar aqui. Fazer uma makezinha rapidinho. O pessoal veio aqui em casa pra ver o teto que tava a goteira, né? Começou uma goteira aí. Ai, o pessoal tava aqui olhando. Ai, eu tive que ficar de olho também. Ai, não teve como eu fazer o que eu ia fazer logo. Mas é isso. Eu vou fazer aqui rapidinho, gente. Vou só dar um tapa aqui na cara mesmo pra ficar, né? Ficar legal pra tirar umas fotinhas. Gente, eu já lavei meu rosto, tá? E aí eu vou colocar aqui um protetor. Por mais que eu não vou sair de casa, eu sempre passo. Passar um protetorzinho. E... Nossa, tem que me maquiar o mais rápido possível. Porque Dona Chloe tá... Eu ia falar Dona Mel. Dona Chloe tá aqui agitada. Deixa eu balançar o carrinho. E é sobre isso, Branzil. Ai, tem que pegar o meu espelho, peraí. Vou dar uma preenchida aqui na minha sobrancelha, tá? Só pra dar aquela escurecida melhor. Eu preciso renovar a minha micro, gente. Sério, preciso muito renovar a minha micro. Ela ficava bem pretinha. Eu já tenho... Meus pelos já são escuros, né? Então... Não tem muito problema, assim... De eu deixar escuro. Tipo, não é muito... Não fica muito estranho. Agora é só que eu tô precisando mesmo renovar. Pra dar aquela escurecida top. Enquanto isso, ó... Vamos mexendo o carrinho com o pé. Vamos ver se ela espera eu fazer essa maquiagem aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tentar encher aqui com a boca mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, gente. Ó, passei o batonzão. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um negocinho aqui no meu cabelo. Pra dar um tchan nele, sabe? Pronto, gente, fui na rua agora à noite, tirei umas fotos lá. Na verdade, acho que eu gostei só de uma. E agora, ó, o que que chegou? Nham, nham, nosso japa. Vamos jantar nosso japa. Arrumar aqui a mesa. E... É isso, o jantar. Olha isso, que delícia. Meu Deus do céu, gente. Que delícia. Obrigada, minha mulher. O diosinho, o diosinho top. Ali é... Meu nome é. Esqueci. O pneuzinho. O pneuzinho. O top demais. Demais, demais, demais. Que delícia. Bora botar para o dito. Vai. Parabéns, parabéns. Por essa data. Nós tava com muitas felicidades. Muitos anos da vida. Mágica nada. Tudo. É pique. É pique, é pique, é pique. Ela, 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 ela. Kado boquera, porque é muito legal. Shhh. N ´em, so, pra gente pra gente. Aê, abajou, aê. Aaa. Para. Voi? Que isso? Que chama? Não. Bom, meu povo, jantamos Estamos por cá Onde eu tô maquiada, ainda vou tomar banho Pra tirar maquiagem, troquei até de roupa Mas eu vou tomar outro banho ainda Clozinha, se mantém dormindo, né, amor? Continua dormindo Então eu vou finalizar aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Antes que ela acorde, a gente começa tudo de novo E eu só apareço amanhã aqui pra finalizar Então é isso Meu aniversário, 27 anos Você gostou do seu Eu ia falar mês-versário Do seu aniversário, mulher Gostei, mãe Foi o aniversário mais diferente Falei pro Jonathan Foi o aniversário que eu não comprei, tipo, o bolo Pra bater parabéns O aniversário que, tipo, durante Você comprou parabéns no japa? É Durante o dia, tipo Eu não Ao mesmo tempo que, tipo Ai, eu quero lavar meu cabelo Quero passar maquiagem Mas eu tava o tempo todo com a Chloe O tempo todo Mama, não sei quem Dá banho Aquela coisa toda Bota pra rodar, bota pra dormir Então é, tipo, muito diferente, sabe? Eu acho que é porque Como eu fico sozinha Fica assim Porque se não fosse, acho que Eu ia conseguir sentir mais o aniversário Mas isso é maravilhoso Se fosse um domingo O dia seria diferente Isso, um domingo seria diferente O Jonathan aqui Entendeu? Então é totalmente diferente Dependendo, parabéns Ia ser assim também Parece que nós estamos no filme De um lugar silencioso Nossa, nada a ver O parabéns não ia ser assim Todo silêncio Se fosse domingo Parabéns ia ser com bolo Tudo baixo Como a gente comeu bolo Essa semana inteira Então, tipo Verdade É, mas é isso Vai ser gostoso E o melhor presente aí, né? Dona Chloe Nos braços Pedindo TT E assim vai Né, mozinho? Uhum Então é isso Gente, vou finalizar aí pra vocês Você ia falar alguma coisa? Uhum Gente, vou finalizar aqui pra vocês Tá bom? É, deixa bastante like Se inscreve Tentando tirar a luz da nossa cara Deixa, amor Deixa bastante like Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito Pra fazer parte da nossa família Estamos com umas 100 mil inscritos aqui Então, confia em Deus Com a ajuda de vocês Vamos conseguir Então compartilhe bastante Que é pra chegar em mais pessoas aí Mais pessoas conhecerem a nossa família E ficar fazendo parte aqui De tudo com a gente, tá? Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque se você não ativa Você perde E aí você fica Dica Você não postou vídeo? E eu postei Entendeu? Então é isso E me acompanha nas redes sociais Também tá sempre na descrição Do vídeo meu e do dia Tá bom? É isso Um beijo genal pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo